Bicho, você tá numa... A casa não é sua, você tá com 13 casais lá dentro, são 26 pessoas, é o pau torando. Pô, você tem que ter um pouco de senso, só que aí é aquele lance, cada pessoa, cada cabeça é um mundo, cada pessoa tem uma criação, cada... Mas isso tudo influencia pra você, porra, ir se irritando, ir se imputecendo, entendeu? Seu pavio vai ficando mais curto, você já começa a não querer mais conviver com aquela pessoa, aquele casal, entendeu? E o problema de lá... Isso tudo influencia também nesse clima de... nessa panela de pressão, que você quer estourar, mas você fala... E os casais que tinham que limpar o seu quarto, então assim, toda quinta-feira a gente limpa o quarto, o quarto que a gente tá, pra gente trocar de quarto. E quando deixava o quarto sujo pra gente limpar, e não dava tempo da gente limpar, porque a gente tinha que dormir, porque no outro dia cedo a gente tinha que fazer prova... E tem que entregar o microfone, tem que entregar, bora, bora, bora... A gente passou por isso, um casal foi embora, inclusive, nesse dia da DR, e a gente ficou nesse quarto. Quando a gente entrou no quarto, o quarto tava todo sujo. E eu sou chata com limpeza. Eu aprontei o escândalo, eu gritava igual maluca. É esse povo que não limpa a casa! Mas isso é chato. Se a gente tem 24 horas pra limpar, tem que limpar. É que assim, vou ser advogado do diabo, assim, o reality tem uma dinâmica nos dias de eliminação, ou de troca de quartos, que você tem o dia pra fazer a limpeza. Não sei se vocês já falaram isso. Aí você tem aquele horário, você tem bastante tempo pra poder fazer. A gente reveza os produtos de limpeza. Quem tá com o rodo? Ah, o rodo tá sobrando agora, dá pra fazer o meu... Vamos fazer o nosso quarto então mais tarde, porque a galera... Ali já é um teste de tempo. E tá tudo bem. O lance é que a gente limpa e depois, dependendo do quarto que você tá na nossa edição, os quartos de fora tem um gramado assim na frente. E o período de gravação, pelo menos no período que a gente tava no ano passado, eram... Tinha uns dias chuvosos, assim, a noite, pô, aquele frio danado, aquela serração. Então, imagina, você limpou o quarto, legal, você limpou, mas você precisa sair pra ir na casa pegar uma água e montar sua mala, buscar sua roupa no varal. Nisso você tem que pisar ali, aí você acaba trazendo tudo pra dentro. E depois, vou te ser bem sincero, depois, dependendo de como é o seu nível de organização, às vezes, pode... Tudo bem, não pode ter dado tempo de limpar, mas é o que eu tô falando pra você. Mas nesse caso, a pessoa ou o casal que foi embora não limpou o quarto que a gente ficou... Mas é o que eu tô falando pra ver, às vezes, é isso, esse somatório de coisas vai criando um clima também ruim, entendeu? Então, mas isso daí pode ser uma estratégia de jogo, né, cara? Claro. Porque aí... Você acredita? Lógico, lembra que eu acho que a Márcia deixou uma casca de banana no quarto da... Eu acho que da Débora. Claro, tem pessoas que fazem isso como estratégia de... Porque é uma forma de alfinetar, de estabilizar. Ah, eu acho que quem faz isso, eu acho que é escroto pra caramba. Você me desculpa a franquisa, eu acho que é muito... Ganha do cara na prova, pô. Vai lá, sei lá, conquista as pessoas, ganha o público. Mas você faz um trem desse, eu acho muito coisa de criança, meu. E aí o público vai vendo do lado de cá, como telespectador, e, poxa, nossa, esse aqui tá jogando. Ele joga bem a prova, ele desestabiliza os outros. Então, ele vai... Eu não sei, eu não tô defendendo, nem passando pelo contrário. O que eu tô dizendo é, existem estratégias... E, na minha opinião, eu acho que a galera faz isso pra ser estratégia. Mas aí é que eu te falo. Faz esse tipo de coisa, o outro vai lá e pega isso e se vitimiza. Pega isso pra ele e fala, nossa, coitadinho da gente, olha o que fizeram conosco. E que foi, no caso, o que a Débora fazia. Isso também pode ser pego como um tipo de estratégia, entende? E a Débora? A Débora. Pra mim, a Débora foi uma ótima jogadora. Ela é muito boa de prova. O marido dela também, o Bruno, né? É, mas você teve um... Foi por minha causa. Você ficou incomodado com o Bruno ali. O que aconteceu? Foi na primeira semana. A Débora, ela cismou comigo, falou que ia me chamar pra fazer uma prova, porque eu tinha síndrome do pânico igual a ela. Falei, mas a gente não escolhe pessoas que têm uma doença pra fazer uma prova. E aí eu comecei a discutir com ela no camarim, logo antes de fazer a prova. E ela começou a se vitimizar. Ah, você tá gritando. Aí eu levantei. Eu bati a mão, levantei a frente. Eu tô gritando com você, caralho! E comecei a discutir com ela igual louca. E aí eu cheguei e contei pro Felipe. Aí o Felipe, que isso? Isso não existe. O Felipe foi discutir com o Bruno. Mas isso aí passou, tipo, eles pediram desculpa. Enfim, a Débora e o Bruno, eles fizeram um jogo ótimo pra jogar. O jogo deles era excelente. Eles são ótimos de prova. Mas esse negócio de... Eles prepararam o programa, estudaram o programa. Mas ela se vitimizou demais. E isso, eu como espect... Espe... Tela espectadora, né? Isso. Eu não gosto. Não gosto. Igual o que tá acontecendo hoje com a Ruiva lá no... A Brenda, né? Ela se vitimiza por tudo, ela e o Matheus. Gente, pelo amor de Deus. Ai, tudo acontece comigo. Ai, tudo acontece... Pelo amor de Deus. Eu não aguento, gente, assim. Tchau. Tchau, tchau.